Tu és a minha luz, a minha salvação, eu já me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo ao Senhor. Tu és divino de louvor. Só em Te confiarei, eu nada perderei. Em frente eu irei, pois eu sei que viva estás, que um dia voltarás. Do Seu prato nos buscar e sempre em nós. Aleluia! Aleluia! Tu és a minha luz, a minha salvação, eu já me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em minhas mãos, eu nada temerei. Senhor, Tu és santo ao Senhor. Ao Senhor. O Senhor. Tu és santo ao Senhor. O Senhor. O Senhor. Tu és santo ao Senhor. Amém. 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 Amém, Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.